E aí pessoal, aqui é o Amatomair, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization 6 com a Pérsia. Estamos aqui no começo do fim da guerra. Olha, esse acordo aqui até que me favorece, viu? Vamos aceitar. Fazer paz com todo mundo. Eu estava querendo Krakow, como eu disse antes, mas ia ser meio chato de passar aqui. E ela me dando um pouquinho de recurso para mim, está de boa. Perdi Preslav, mas agora acabou a guerra, não tem tanto problema não. Alguém declarou guerra contra mim? Bom, vamos pegar a Tempestade de Flechas. Eu peguei um grande cientista. Eu arreguei para duas tecnologias aleatórias e um momento de inspiração para uma cívica aleatória medieval Renascimento. Bora recrutar, vamos ver quanto tempo até o próximo. 27 turnos eu posso competir. Ahá, Isaac Newton é o cara que eu quero. Tá, vamos fazer uns investimentos aí de campos. Bora pegar... Sonomias Tembancari Guildas, da hora. Preslav declarou guerra contra... John Curtin. Aqui eu não vou precisar de muita coisa para me defender. Vou deixar uns imortais. Só que a maioria deles eu vou trazer para cá. Na verdade, cadê você? Vamos pegar os arqueiros quase todos para cá. Vou mover os cavalos também. É... Construtor... Acho que eu vou fazer... Vou fazer aquilo ali. Você pode voltar... Volta para cá. Você volta para passar, Gada. Esses três imortais ali vão ser mais que suficientes para segurar a barra. Porque a Polônia não vai ter força para me atacar tão cedo, né? Bora fortificar com você. Você também. Você também. Aí você move para cá. E bora fazer algumas coisinhas. Bom... Aqui um aqueduto seria bacana. Fazer um aqueduto bem aqui. Para a cidade continuar crescendo. Exército e terracota. Seria muito legal. Porque eu tenho muitas unidades. O problema é que é muito tempo para fazer. E com certeza alguma outra... Aí... Alguma outra... Civilização já está fazendo, né? Vamos fazer centro comercial. Porque eu não quero cometer o mesmo erro que aí. Provavelmente está cometendo de... Deixa eu ver. Onde eu posso fazer um aqueduto? Qualquer lugar desses. Tá. Vou fazer um aqueduto aqui. E o centro comercial pode ficar de cá. Porque é mais três. Vou comprar esse painel. Porque... Quero ter um pezinho a mais contra a... Índia, né? Quando a Índia declara guerra inevitavelmente contra mim. Vem para cá. É isso aí. Bora bombardear, bombardear, bombardear. Vamos ver até quando a gente consegue segurar essa cidade, né? Formando experiência para o nosso arqueiro. Obviamente que formando experiência para o carinha também, mas... É. Pelo menos ele vai ficar com uma cidade inútil. Ou então uma cidade... Ele vai pilhar a cidade, né? Engenharia militar. Beleza. Zranca, cresça a população 10. Você pode ficar bem aí mesmo. Você também. Então, a catapulta seria o... O alvo ideal. Ah, você não... Ah, você consegue. Beleza. O cara provavelmente vai morrer no próximo turno. É... Passar, gada. Eu não vou fazer a biblioteca, não. Eu vou tentar investir no Isaac Newton. Vamos fazer a concessão de pesquisa de campos. Para investir no Isaac Newton. Vou fazer um teatro aqui também. É... Faz aqui. Depois eu faço um centro comercial de cá. Demorar um pouquinho, mas a gente vai fazer bastante coisa ali. De cá, seria bacana fazer uma biblioteca assim. Vamos ganhar mais pontos aí de... De Isaac Newton. No momento... Eu estou ganhando, né? O Isaac Newton. Quatro turnos para esse imortal. Acho que não vai rolar, não. Mais um turno para o feudalismo. Aí eu vou poder aumentar... Melhorar minhas tropas. Ah, podia ter matado esse cara, né? Meti uma gafe. É... Pega promoção. Monta unidades terrestres. Você ganhou promoção já. Terminamos feudalismo. Podemos escolher... É... Construtor, se estém treinados, ganhou duas ações extras. E... Só por enquanto, né? E bora pegar mercenários para a gente atualizar as nossas unidades. É... Vamos fazer aqui uma serraria. De cá... Eu quero um construtor. Vamos fazer construtor agora em todas, se não todas as... Quase todas, se não todas as cidades. É... Senhor arqueiro, senhor guerreiro. Vai precisar de vocês. Porque esse cavalinho aqui não está brincando, não. Tem outro cavalinho aqui. Eles vão pilhar algumas coisas, tal. Dá um trabalhinho aí, mas... Não é nada demais, pelo menos eu acho. Não pilharam. Ah, pilharam uma rota comercial, maldito. Rota comercial é pior dele ter pilhado. É, agora o cerco está se fechando aqui. É... Você tem 25 de força. Você... Tem 40 de força. Então você ataca aqui. Cara, como eu amo essas... Tô com medo de jogar esse dinheiro fora aqui. Se eu tivesse com a promoção de 50%, eu melhoraria, mas... Normalmente eu acho que vou jogar esse dinheiro fora. Porque aí eu só jogo 60 fora, em vez de 130. Vem pra cá. É, o Alexandre recusou a amizade comigo. Nossa, a Noruega está muito sem força militar. E eles continuam atacando. Em dois turnos eu vou fazer um imortal. É... Eu vou fazer o seguinte. Esse imortal eu quero que ele seja feito aqui. É, a situação aqui está meio... Não está ruim, mas... É... Eu tenho que colocar você aqui. Não vai dar não, porque esse imortal aqui, ele vai ser construído aqui. Não importa o que eu faça. Vamos tentar matar... Esse cavaleiro. Pelo menos alguma coisa. A passarda cresceu. Bárbaro. Beleza. É... Tá, vamos focar nesse cavalo. Não, primeiro o arqueiro. É. De cá eu terminei uma biblioteca, certo? Zona industrial aqui... Talvez seja interessante, mas... Eu acho que eu vou fazer o complexo de entretenimento de cá mesmo. Aqui, assim, vai ser o complexo de entretenimento do leste. Não, do oeste. É... Esse complexo de entretenimento... Não, centro comercial. É. Complexo de entretenimento aqui vai chegar em Tarso. Então eu só preciso de um que chega nessas três cidades. Então vamos fazer aqui atrás mesmo. A cidade é menos... Menos importante. Se eu fizer aqui... Um, dois, seis, quatro, cinco. É, eu acho que eu vou fazer aqui. Porque aí se eu fizer uma outra cidade ali em cima eu consigo também pegar esse bônus do... Do entretenimento aí. É... De cá. A gente tá precisando de serviço. Tá... Precisando de que mais? Ah, eu não acredito. Ela não tá... Não tem que ceder nada não, né? Não, que bom. Que raiva. Porque dá uma raiva que às vezes você faz o acordo e você não nota. Porque pelo menos eu não tô acostumado com esse negócio de ceder cidades. Bom, aqui vamos de... De que aqui? De nada, né? A cidade precisa crescer. Vamos pegar um construtor. Comerciante. Acho que comerciante aqui seria uma boa. É... Falando nisso... Deixa eu ver aqui como é que tá meu Isaac Newton. Quinze turnos se alguém vai pegar. Nós também precisamos... Investir aí mais. E com isso aqui eu vou provavelmente subir aí. Vou ficar pau a pau com a Índia. Bom, você pode chegar mais pra lá. E esse cavalinho já era. Aí depois a gente desce com essas unidades pra cá. Limpar esse acampamento. Hum, vejo que você... É... Como é que é? Achou a sabedoria de Deus? Alguma coisinha. O Haroldo também vai ficar... Nossa, velho. Ele até que tem muita cidade. Mas ele tem muito pouca força militar. Tá. O cavalo se matou ali. É... Que isso? Gerem militar. Bora pegar a impressão. Estádio proibido é sempre boa. É... Bora lá. Bora mover em direção a esse... Acampamento aqui, bárbaro. É... Você pode ficar dali. Você pode passar o turno aí. Já você... Eu terminei o campus. É... Vamos de biblioteca também. Eu quero ver quantos pontos eu já... Tá. Falta doze turnos. Ainda assim, é uma margem bem pequena, né? Eu acho que eu vou investir de novo. Se for tipo... É... Quatro turnos. A concessão de pesquisa de campos. Que aí em quatro turnos a gente termina. Isso aí. Bom, você... Vamos começar a festa aqui, né? É... É... Vou ver se eu ataco... Com os quatro em uma pessoa só. Ou no caso, em um cavalo só. Em um cavaleiro só. Ele provavelmente vai ganhar uma experiência, mas... Próximo turno a gente consegue matar ele. Vou fazer um lanceiro aqui. Porque... Pode ajudar um pouquinho contra esses cavalos. Não é muita coisa. Mas já ajuda, né? É... Nem sei o que você tá fazendo. Mas vem pra cá. Porque aqui a gente não vai precisar de... Unidade militar, né? Eu vou precisar de... Nossa, a Cítia já pegou. As cidades ali da Polônia. John Curtin. Ele tá fazendo paz. E tá me oferecendo dinheiro. É... É... Aí definitivamente não tá na melhor das... Podia ter atacado primeiro, né? Não tá na melhor das... Das ideias quando é comércio, né? Inclusive agora dá pra desfazer esse lanceiro. E fazer uma zona industrial no lugar. No lugar não, né? Ao invés do lanceiro. Bom, nós temos aí serviço e habitação que tá precisando pra tudo quanto é canto. Você pode fortificar. É, isso aqui não vai ser legal porque... Ótimo. Temos o nosso primeiro... Primeiro construtor pronto. Eu vou fazer mais alguns. Por exemplo aqui, depois desse faz um consulto... Dez turnos? Não. Dez turnos não é legal não. Vamos fazer um... Isso aqui é colina? É, duas colinas? Acho que eu vou fazer de cá. Não, aqui é rio, né? É, vamos fazer dali. E aí o ideal seria eu pegar um... Um construtor. E arrancar essa floresta. Vou comprar um construtor. E vou ter que esperar um pouquinho na zona industrial aqui. Senão vai destruir meu... Destruir minha floresta. Tá, agora já é uma coisa melhor a gente atualizar aquele arqueiro lá. Bom, você... Acho que um centro comercial viria... O que que é isso? É uma... Serraria? Floresta? Rio? O que que tem aqui, velho? Ah, serraria. Tá embaixo do esqueminha. Faz aqui, então. Bora passando. Você vai dormir daí. Você faça... Fica daqui. Só pra gente ter mais tropas aqui embaixo, né? Quanto mais, melhor no geral. Como você pretende expandir o seu império se você se recusa a lutar pelo seu povo? Mano, acabei de terminar uma guerra de não sei quantos milênios. E o Alexandre tá querendo que a gente declare guerra em outra civilização. É cada uma, viu? Cara, a pontuação a minha tá muito maior. Move aqui, dá um recuo pra trás. Vem pra lá. Pra cá. Nós temos duas cidades novas com população. Você... Cerraria ali. Passa o turno. Você vem pra cá. Então... Ah, eu comecei o mercado já, droga. É... Vamos fazer... É o seguinte. Eu vou colocar um consultor aqui na fila. Vou fazer esse consultor arrancar a floresta pra fazer o consultor. Você vai curar. E bora passar... Fica daqui... A gente tem algum... É... É... Alguma base aqui pra... Pra defender aqui. Caso, né... Tenha uma guerra. Cara, o John Curtin é o cara com mais... Força militar e ele... Desistiu de pegar uma cidadezinha ali. Beleza. Nós precisamos muito de... É... Peraí, a arena... Ela não estende por seis painéis, não? Não, é só o zoológico e o estádio, né? Ou seja, eu vou ter que comercializar. Onze de ouro, não. Eu te dou essas duas coisas. Cara, você ainda quer oito de ouro? Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa melhor. Pior... Não, pior que alguém tem que ter uma... Um recurso, né? Recusando minha delegação? Que coisa feia. É, vai ter que ser o... O Haru... Não, o Haru não. É o Alexandre. Pelo menos eu estou ganhando alguma coisa. E já que isso aí não estava... Sendo utilizado para nada, né? Pelo menos a gente ganhou um pouquinho de... De serviço. É... Move aqui. Você... Eu acho que se dá bem contra esse cabal arqueiro. Você vem fazer mais um café. Passa um turno a mais. Você fortifica. É, dessa vez o mod está funcionando mais ou menos do jeito que está... Deveria. Tipo, as tecnologias são uns 10, 12 turnos para pesquisar. É... As maiores, né? E... E a gente está tendo mais guerra aí no começo, né? Você move... Já era. Facinho demais. Nós terminamos mercenários. Crescemos população. Bom... É... Vou pegar 50% de aperfeiçoamento de unidades. Eu vou pegar... Reduzo o custo de compra de painel. Não, mas eu não estou precisando comprar painel. Deixa eu continuar com o ponto de grande cientista. E eu vou pegar a história documentada, porque vai terminar rápido. E deixa eu dar uma olhadinha. Isaac Newton ainda está aqui. Eu vou ganhar ele em 5 turnos. Detalhe que em 1 turno... Ah não, acabei de terminar, né? Podia pegar a concessão de pesquisa de campos de novo. Mas eu não sei se vale a pena. É... Aqui eu vou fazer moinho d'água. Ah, o coliseu aqui seria uma ótima ideia. Pena que o coliseu precisa ser... Adjacente a um complexo de atendimento. Vou fazer distrito industrial ao invés disso. É... E pra cá nós temos nitro. Olha, eu preciso pegar aquele nitro. Fortifica. Você também... Ah, eu preciso de atualizar minhas unidades, né? Se não me engano, eles tinham feito... Unidades. Um modo de atualizar elas por aqui. Ah, aparentemente não. Será que eles tiraram do mod? Eu lembro que tinha aqui um botãozinho. Você clicava e ele... Atualizava pra... Pra unidade melhor, né? É... Você vai pra passargada, provavelmente. Se é que você chega, chega. Um ganhante e cinquenta de ouro. É... Você vai arrancar isso aqui. Você vai melhorar isso. Fortificar. Ah não, fortificar não, né? Vamos atualizar logo. Eu tenho dois emissários. Eu poderia pegar suzerania... De nenhum. Então eu vou esperar. É... Vamos lá. Vamos atualizar... Todas as unidades possíveis. Vou gastar um bocado de ouro. Mas vai valer a pena. Nossa... Força militar deve subir um pouquinho no próximo turno. Lembrando que eu tenho poucos turnos pra atualizar. É realmente muita tropa, hein? Eu nem tô olhando meu ouro. Mas eu já gastei uns... Uns quinhentos de ouro já. Certo. Vamos ver se tem algum... Guerreiro. Que no próximo turno vai mover. Ou arqueiro. Sucesso. É... De cá. Pega uma zona industrial. Bora aumentar a produção aí bastante. Lembrando que eu ainda tenho que atacar a city em algum momento dessa vida, né? Ó, tem bastante nitro aqui. Ó, inclusive tem nitro aqui do lado. Dá pra eu pegar sem precisar fazer uma nova cidade. Lá em cima como é que tá? Bom, você vai ficar alerta. Você vai ficar fortificado. Você vai reparar esse negocinho aí. Você vai ficar fortificado. Podia ficar alerta, né? Mas... Mas... Diferenças quase zero. Palenque fica ali. Fica ali. Vou mandar pra palenque. Oito de ouro, dois de ciência e quatro de cultura. Parece uma ótima pedida. É... Acho que eu vou fazer... Eu tinha começado a fazer um teatro em algum canto, não tinha? Acho que eu tô ficando doido. Tá, você vai pra... Eu acho que Tarso é até melhor que pra Sargada. Ray tem mais produção. Bora ficar em Tarso mesmo, mais pertinho. É... Agora tem um monte de unidade pra fortificar. Tarso, faça um... Faça uma caserna pra aumentar a sua casinha aí. Aqui, vamos de arena. Cidade Palenque, eles querem uma roda... Um... Ah não, completou, né? Um entreposto comercial. Uau! Posso fazer mais uma rota comercial? Já tô fazendo uma em algum canto. Tá, você não precisa ir pra lugar nenhum dentro da sua cidade. Seria bom, porque vai crescer mais a cidade. Dentro do seu império, quer dizer... Uma... Ó Palenque, velho. Nove de ouro, muito bom Palenque. Bom, vamos melhorar. Você também. Tá, todas as minhas tropas agora são... Melhoradas. Você vai arrancar isso aqui. Você vai... É, vai. Vamos fazer esse centro... Esse complexo de atendimento aí. Vai fortificar. Você pode fazer um arsenal, pode fazer mercado, pode fazer... Aqueduto. Faz um consultor primeiro, depois um aqueduto. Já você, o segundo da geração... Podia melhorar alguma coisa ali, algumas coisinhas aqui aleatórias. Mas acho que o ideal é te trazer pra cá, que tem muita coisa pra trabalhar. Vem pra cá. É, você... Apesar de que tem dois carinhas aqui, né? Tá, talvez não seja... O mais interessante mandar mais um consultor pra cá. Pra construir, consertar o centro comercial, que eles pilharam, malditos. E de cá... Vou fazer um praia da ESA, que vai me dar mais ouro, porque tá adjacente a um centro comercial. Vou fazer outro praia da ESA aqui. E bora passar. E na verdade, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, galera. Espero que tenham gostado desse episódio. Envie a delegação comercial, claro. Sua delegação é bem-vinda. Bora enviar a delegação pra ele também. Espero que tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados pra mais Civilization 6 aqui no canal. E até a próxima, como sempre. Falou!